Os irmãos, bom dia, uma vez mais a todos, que a graça, a sabedoria e o amor do Senhor Jesus estejam conosco mais esta manhã para esta aula, amém? É um prazer, um privilégio fazer parte desta equipe nesta sala aqui do templo, chamados para criar, professor Alexandre Henrique, professor Oswaldo Neto, professor Carlos também. Nesta classe, nós seguimos este livro aqui como base, Chamados para Criar, deste autor aqui, o Jordan Raynor, um livro muito bom. Para esta aula especificamente, temos um outro livro aqui, que eu confesso para vocês que foi um turning point, um ponto de virada na minha vida, que é este livro aqui chamado, literalmente, de O Chamado, de Os Guinness. Este senhor aqui nasceu na China, mas ele foi criado na Inglaterra. Se vocês digitarem o nome dele no YouTube, tem muitas palestras. Ele é um teólogo muito bom, pregador, ele trabalha também no meio empresarial, ele fala muito sobre o tema que nós vamos conversar hoje pela manhã. Então, para a gente começar, eu queria ler com os irmãos o texto que está lá em Mateus, capítulo 25, a partir do versículo 14. Evangelho de Mateus, capítulo 25, uma parábola bem conhecida. A partir do versículo 14. Eu vou ler. Peço que os irmãos acompanhem a leitura, por favor. Diz assim. A parábola dos talentos. Está escrito o título aqui. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes contou os seus bens, lhes confiou os seus bens. A um deu cinco talentos, a outro dois e a outro um, a cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. O que recebera cinco talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros cinco. Do mesmo modo, o que recebera dois ganhou outros dois, mas o que recebera um saindo abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se que recebera cinco talentos, entregou outros cinco, dizendo, Senhor, confiaste-me cinco talentos. Eis aqui outros cinco talentos que ganhei. Disse-lhe o senhor, muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. E, aproximando-se também o que recebera dois talentos, disse, Senhor, dois talentos me confiaste. Aqui tem os outros dois que ganhei. Disse-lhe o senhor, muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Chegando por fim o que recebera um talento, disse, Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeastes e ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o senhor, servo mal e negligente. Sabias que ceifo onde não semeei e ajuntas onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e ao voltar receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem dez, porque a todo o que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lança-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Amém. Vamos orar? Senhor nosso Deus, queremos, no nome de Jesus, te agradecer por essa manhã, agradecer pela tua graça e teu amor sobre nós. Muito obrigado, Pai Santo, porque temos a tua palavra que é tão clara, que mostra, Pai Santo, ensinamentos que temos que colocar em prática como servos do Senhor. Obrigado que o Senhor nos chama, Pai, para esse propósito principal de glorificar o teu nome, pregar o teu evangelho e viver uma vida santa na tua presença, ó Deus. E que possamos aprender assim, essa manhã, sendo fiéis à tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, nas aulas passadas, nós já vemos um pouquinho sobre esses capítulos aqui do nosso livro base, que fala sobre empreendedorismo, sobre a bondade do trabalho, sobre alguns egos, né, que o nosso Deus trabalha com a gente, como o presbítero Carlos já conversou conosco. E hoje, o nosso tema principal aqui é discernindo o nosso chamado. A gente usou como base aqui o texto de Mateus 25, entretanto, não será um estudo programático, né, um estudo expositivo em cima do texto. Era o nosso texto base, mas nós vamos caminhar na Bíblia também com outros textos que nos referem a esse tema. Então, para a gente falar um pouquinho sobre chamado, a gente tem que entender uma coisa em primeiro lugar. Se existe um chamado, existe alguém que nos chama. Nós, como cristãos, entendemos que alguém está chamando. Então, se você está em casa e o seu pai te chama, o seu pai te chama para fazer alguma coisa. Heitor, vai capinar o quintal. Ele falava isso para mim, no Mato Grosso tinha quintal, eu capinava o quintal. No nosso caso aqui, nós temos o nosso primeiro mestre, que é o nosso Senhor. Deus nos chama. Ele é aquele grande chamador que nos chama para fazer algo, para sermos alguém ou para fazermos alguma coisa. Como cristãos, então, eu quero que vocês peguem nessa introdução alguns aspectos. Primeiramente, o nosso chamado principal, segundo a nossa Confissão de Fé de Westminster, é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Deus nos chama também para sermos santos, como o Senhor Jesus é santo. E ele diz também, lá em Mateus 28, 19 e 20, que nós devemos ir e fazer discípulos de todas as nações. Vejam que, em apenas um minuto, nós temos já três chamados principais como criaturas de Deus, como filhos de Deus, chamados a glorificar a Deus, chamados a ser como Cristo e chamados a pregarmos o Evangelho. Essa é a base do nosso chamado. Na Bíblia, a gente vê, então, além desse chamado, Deus chamando várias pessoas para realizarem várias tarefas. Deus chama a Abraão, ele fala, sai da tua terra, sai da tua parentela. E a gente sabe o que aconteceu com Abraão. Deus chama também Moisés. Como que Deus chama Moisés? No meio de uma sarça ardente. Estou passando rapidamente pelas histórias, tá? Só para a gente ir criando esse conceito sobre o chamado. Deus chama Moisés daquela sarça ardente para ele libertar o povo de Israel do Egito. Consequentemente, também, para trazer um castigo sobre a nação egípcia, que adorava outros deuses. Aí, como consequência de não terem cumprido os seus chamados. Deus chama Josué para continuar a liderança que Moisés tinha estabelecido no meio do povo. Deus chama Gideão, chama Débora, entre os juízes. Deus chama Sansão. Eu quero que vocês vão lembrando aí de cada um dos chamados que esses personagens bíblicos tiveram diante de Deus. Deus chama alguns reis para liderar o seu povo. Ele chama Saúl por desobediência do povo. O povo fala, nós queremos o rei. Então, Deus chama primeiro. Ah, vocês querem um rei? Vou chamar, então, para vocês, Saúl. Saúl cumpre fielmente o seu chamado como rei? Não. Ele desobedece, vai contra os princípios bíblicos. Deus chama, então, quem? Chama Davi. Daquela forma usada pelo profeta Samuel. Samuel vai chamando irmão por irmão de Davi. Mas Samuel não sabia quem era Davi. Deus sabia. Então, Deus chama Davi com o propósito de ser rei, de governar a nação de Israel. Davi cumpre fielmente o seu chamado também? Não. Só que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Como é que você explica isso, Heitor? Porque Davi, apesar de pecador, ele se arrependia. Ele se voltava para Deus. E ele buscava cumprir o seu chamado com arrependimento. Se a gente volta, então, para todos esses irmãos do Antigo Testamento, no Novo Testamento, nós temos grandes chamados também. Deus chama André, Tiago, João, Pedro. Cada um estava exercendo as suas atividades quando Jesus chama cada um deles para cumprir o seu propósito, no ministério de Cristo. Todos eles, então, estavam fazendo alguma coisa quando Deus o chama. Deus chama Saulo, que passa a ser Paulo, para que ele pudesse cumprir o seu chamado como apóstolo dos gentios. E por aí vai, gente. Cada um exerceu a sua vocação. Cada um exerceu o seu chamado diante de Deus. Cumpriu o seu propósito. Ok, Heitor. O livro de Atos continua. Chegamos aqui em 2023. Igreja Presbiteriana do Guaradois. A igreja continua. Os atos dos apóstolos passaram, mas a igreja, mesmo de Atos ali, a igreja primitiva, continua aqui no nosso meio. Será que eu tenho chamado, Heitor? Será que como cada um daqueles homens foi chamado, cada um de nós aqui também tem um chamado na igreja de Deus e, consequentemente, nesse mundo? Sim, nós temos. Nós temos o chamado principal, como nós já dissemos no início da aula, de glorificar a Deus. Nós temos um chamado também de, além de glorificar a Deus, pregar o evangelho. Só que a gente não vive neste mundo, todos nós, com um chamado ministerial. Nem todos nós temos um chamado pastoral. Esse privilégio de estarmos aqui pregando a palavra de Deus e sermos sustentados pela igreja para que o povo possa ser alimentado. Paulo diz, em 2 Tessalonicenses 3,10, o seguinte, que aquele que não quiser trabalhar, que não coma. Os apóstolos eram sustentados pelas igrejas. Os pastores, hoje, pela graça de Deus, as igrejas também os sustentam. Nos Estados Unidos, é muito bonito uma cerimônia que eles têm, quando eles contratam um pastor nas igrejas batistas, eles fazem um contrato simbólico da igreja com o pastor. Nós contratamos o Senhor, reconhecendo como um chamado de Deus para que você nos alimente, e nós vamos sustentá-lo com os nossos recursos. É lindo isso, não é? A igreja sustentando o seu próprio pastor, fiel nos dízimos e nas ofertas para a igreja ser sustentada. Eu queria ter esse privilégio, mas até hoje não fui chamado para o pastorado. Não tenho ainda esse chamado. Se algum de você tem, veja só que privilégio. E outros nós, então, os leigos chamados assim. A gente pegando esse texto de Paulo, poderíamos pegar vários outros na Bíblia, tá? Mas todos nós somos chamados, então, a trabalhar. Cada um de nós deve ter o seu sustento. Cada um de nós aqui teve o privilégio de nascer em um lar. O seu pai, sua mãe, o seu tio, a sua avó, o seu cuidador, quem foi adotado, te cuidou, cuidou de você até aqui, investiu em você. Agora você deve trabalhar também para que você possa cuidar de outras pessoas. Sempre nesse ciclo, alguém está servindo alguém. Alguém me serviu para eu chegar até aqui? Você deve servir outra pessoa também com o seu trabalho? E assim a palavra ordena que nós possamos cumprir todos os nossos chamados para que esse mundo possa movimentar segundo a palavra de Deus. E o que a gente percebe, então, é que esses homens que nós citamos no início da aula, todos eles cumpriram o seu chamado e continuaram as suas vidas. Vejam que Abraão era um homem excelente nos negócios. Ele prosperou tudo aquilo que Deus colocou na mão dele. Ele foi obediente e ele foi um homem grande, um homem muito rico na sua geração. Moisés foi capacitado no Egito. Moisés estudou, fez faculdade lá no Egito. E ele continuou a sua vida até ser chamado por Deus. Ele casou, teve filhos, foi para o Egito, voltou, colocou o seu chamado juntamente de Josué. Josué foi com aquele povo para ver a terra prometida. De lá eles tiraram o seu sustento. Vejam que a gente não pode ter essa separação entre o sacro e o profano, entre a igreja e o mundo. A nossa vida é aqui dentro. A gente falou nessa aula no semestre passado, né? Sobre o culto como manifesto político. Aqui a gente aprende como ser melhores cidadãos para aplicar na vida lá fora. Para sermos exemplos de Cristo, ser sal e luz lá fora. Então, essa separação que a gente faz, que nós somos pessoas aqui, e exercemos dons e talentos aqui na igreja, e lá fora nós somos outra pessoa, isso não dá, meus irmãos. A gente tem que exercer os nossos dons e talentos aqui. Sermos capacitados para lá fora também o nosso chamado continuar. E a gente vai ver isso de uma forma um pouco mais clara durante essa aula. Nós vemos, então, meus queridos, que nós devemos descobrir qual é esse nosso chamado. Para algumas pessoas, esse chamado é muito claro, né? Eu vou voltar na questão pastoral novamente. Ontem fui dar uma corridinha com o cachorro. Estava ouvindo o testemunho do pastor Jeremias Pereira. Ele contando que saiu de Minas para estudar em Belo Horizonte, na capital. E ele fazia um curso técnico de química, aos 17 para 18 anos. E ele também estudava para fazer medicina, para fazer o vestibular. E ele estava dentro do ônibus e ele viu um rapaz entrando com uma bíblia na mão. E ele ouviu uma voz dizendo assim, ano que vem é você nesse ministério. Ele disse que olhou para o lado, deve ser coisa na minha cabeça. Aí ele começou a conversar com o rapaz, estava do lado dele, tal, tal, tal. Aí o rapaz desceu do ônibus. Aí, quando o rapaz desceu do ônibus, uma voz falou para ele assim, o seu lugar é no seminário. Ele disse que ele, que coisa estranha. Ele olhou para o lado e falou, você me chamou? Rapaz, não, não falei nada. E continuou. Isso o pastor Jeremias falando, tá? Aí ele falou que no próximo ponto ele ouviu de novo, o seu lugar é no seminário. Uma voz grave assim, chamando ele. Ele, rapaz, mas que coisa estranha. Aí ligou para os pais dele, contou tudo isso à mãe dele. Se for de Deus, vamos orar para ver se confirma, né? Aí quando ele chegou na igreja que ele frequentava naquele dia, a esposa do pastor falou assim para ele, larga esse negócio de química e medicina, seu lugar é no seminário. Então, para algumas pessoas, esse chamado é muito claro. Eu creio que Deus fala assim ainda hoje. Mas eu acho que para 90% de nós aqui, esse chamado não é tão audível assim, né? Nem todos nós aqui ouvimos ou vamos ouvir um dia a voz de Deus. Eu creio que é o pastor Jeremias. A gente conhece a personalidade dele e sabe que Deus o chamou dessa forma. Entretanto, meus queridos, nem para todo mundo de nós a gente sabe desde pequeno como é esse chamado, de uma forma tão clara, o que devemos exercitar tanto na igreja como no mundo para nós termos o nosso próprio sustento. Então, para a gente poder identificar esse chamado, esses dois livros aqui, mais o que a gente aprende na palavra de Deus, eles trazem alguns princípios. Eu gostaria de estudar com vocês algum desses princípios hoje pela manhã. E eles trazem alguns pontos. O primeiro que a gente pode falar é o seguinte. Para nós identificarmos o nosso chamado no corpo de Cristo. Quais são os nossos interesses? Tem pessoas que traduzem isso com quais são as minhas paixões? O que eu gosto muito? Se colocasse um computador na minha frente agora com um buscador na minha frente, eu ia buscar sobre o quê? O que eu consigo ficar horas e horas fazendo, lendo, estudando, ouvindo? E aí eu não vejo o tempo passar. Eu acho que cada um de nós aqui, nenhuma pontinha, seja de que idade for, nós temos algum discernimento nisso. Esse é um bom ponto para a gente entender qual é o nosso chamado. Porque tem pessoas que você olha e fala assim, por exemplo, estamos no Brasil, jogadores de futebol. Tem meninos que foram contratados por grandes times, que já jogam na Europa, eles falam assim, cara, eu estou jogando bola, me dão os melhores materiais esportivos e ainda me pagam para isso. É brincadeira, não é? Então tem gente que já nasce com esses dons e talentos naturais concedidos por Deus e eles podem ficar horas pensando nisso. Eles podem ficar horas fazendo essas coisas e fazem elas com prazer. No meu caso, primeiramente, vou dizer aqui, música. Eu posso ouvir e tocar música se deixar uma tarde inteira. Eu faço com prazer. É uma coisa que eu gosto. Está aqui uma música balançando a cabeça também, né? E a gente vê, meus queridos, na Isaías 64, 8, a palavra diz assim, nós somos o barro e tu és o nosso oleiro. Nós somos vasos criados por um oleiro. E o autor do livro, ele fala, a gente tem que entender também essa passagem, no sentido que Deus faz cada um de nós um tipo diferente de vaso. E nesse vaso, ele vai colocando algumas atribuições para cada um deles. Cada um de nós deve cumprir um papel neste mundo que Deus colocou. Então, esses vasos vão ser cheios de música, ou vão ser cheios de arte, ou vão ser cheios de liderança, ou vão ser cheios de alguns dons e talentos naturais que Deus colocou em cada um de nós. É muito fácil, então, para nós entendermos que nós somos criados por Deus, temos um propósito em tudo isso. E para confirmar isso, lá em Romanos 9, né? A partir do verso 19, Deus diz assim, quem és tu, homem, para discutires com Deus? Porventura, pode um objeto perguntar a quem o fez? Por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira, der a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a peixão, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para glória preparou de antemão os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Nós vemos nesse texto que nós somos vasos, pela graça de Deus, vasos de misericórdia. Deus preparou nós para quê? Para a sua glória, primeiramente. Deus também nos chamou, e não chamou só os gentios, só os judeus, mas nós somos os gentios, e Paulo fala muito claramente aqui nesse texto. A gente vê, então, que essas formas como Deus chama cada um de nós, e juntando aqui com a palavra de Mateus 25, é que Deus dá para cada um de nós dons e talentos específicos. Para alguns, Deus vai dar dez talentos. Para outros, Deus vai dar cinco talentos. Para outros, Deus vai dar apenas um. Heitor, mas eu tenho várias coisas que eu gosto. Parabéns, você tem dez talentos. Parabéns também pela responsabilidade, vai ter que multiplicar dez. Você vai ter que investir em dez talentos. Heitor, eu acho que eu só gosto de uma coisa. Glória a Deus por isso. Você tem todo o seu tempo para se dedicar para essa uma coisa que Deus te deu. Trabalhe, não enterres de talento que o Senhor te deu. Eu vou dar um exemplo com relação a isso aqui, no meu caso. Meus pais queriam que eu fizesse medicina, quando eu estava fazendo vestibular. Eu acho que na época não tinha nenhum médico na família. Aí nasceu um priminho meu no dia 17 de março de 1997. Vocês já sabem quando eu fiz o terceiro ano. Esse priminho meu eu fui visitá-lo na maternidade. Eu não gostava nem do cheiro do hospital. Eu saí dali com aquela questão, nossa, estou no terceiro ano, vários colegas meus querendo fazer direito, medicina, engenharia, e já fui por exclusão. Falei, pai e mãe, aqui eu não entro mais, só por obrigação. Então, imaginem que esse não é um talento que Deus me deu na época. Foi muito claramente discernido por mim. Hoje, aos 42 anos, eu continuo da mesma forma. Eu fiquei internado cinco dias em uma UTI e para mim foi pior estar lá dentro do que as dores que eu senti. Aquele cheiro, aquele ambiente. Por outro lado, tem pessoas que têm dons e talentos para isso. Tem gente que ama a gente, que gosta de cuidar de uma ferida, que gosta do contato com o enfermeiro, que gosta desse contato com gente, que faz o exame em você, que pega sua veia, que tira um sangue, enfermeiros, médicos, que gostam dessa área de saúde. Então, eu vejo claramente que lá atrás, Deus já me deu esse discernimento para que eu não fizesse mal feita a medicina somente por obrigação. Uma coisa também interessante que os autores falam é o seguinte, da mesma forma que você pode descobrir coisas que você gosta, também coisas que você não gosta, como eu disse agora. Se algo te dá muita alegria, você tem prazer e pode ser um dom, um talento que Deus te deu. Mas, se algo também te dá muita tristeza, você pode separar nos dois caminhos. Olha, eu não quero isso aqui. Ou, se você fica indignado com alguma coisa, pode ser um chamado de Deus para você. Por exemplo, minha esposa, ela detesta, mas detesta mesmo, ver um texto mal escrito. Ela adora português. Ela trabalha redigindo votos hoje no Tribunal de Justiça. Os votos dela, pela graça de Deus, são muito bem escritos. Exigiu outro desembargador que quis levá-la para o gabinete dele. Aí o desembargador que ela trabalha falou assim, assim, você quebra meu gabinete. Você vai tirar a pessoa que escreve melhor votos aqui dentro de mim para a glória de Deus. Então, se algumas coisas te irritam ou se você fica indignado mais do que o normal com certas coisas, você também pode ser chamado para isso. Eu vi uma entrevista recentemente de alguns jogadores de futebol falando sobre o Zico. Acho que todos aqui conhecem o Zico, ele é o grande jogador do Flamengo, da seleção brasileira. E ele dizendo que aos 60 anos de idade o Zico treinava um time lá na Turquia e aí tinha os jogadores brasileiros lá errando as faltas. Jogadores de 19, de 25, de 30 anos. Aí diz que o Zico indignado pegou a bola e falou assim, se eu acertar de 10, 3, vocês vão pagar um jantar para mim e vão fazer mais exercício ainda. O Zico bateu 10 faltas, acertou 9. Então, assim, uma coisa que indignava o jogador. A gente já conhecia que ele já estava aos 60 anos fazendo isso aí. Mas, desde o início, ele foi dado claramente um talento para ele para que ele pudesse exercer esse talento dentro de campo. Então, essa coisa muito interessante que esses dois autores dizem é, se você tem alegria com isso, se é uma coisa que você gosta muito, pode ser um chamado de Deus para você. Do mesmo modo, se você fica indignado, se você tem tristeza com alguma coisa e tem essa vontade de resolver e Deus te capacite para isso. Uma outra forma que a gente tem também de identificarmos dons e talentos que o Senhor Deus nos concedeu é fazendo a seguinte pergunta. Quais dons Deus me deu? Essa aqui é um pouquinho mais difícil, né? Eu posso gostar muito de alguma coisa. A gente vai ver isso no decorrer da aula. Mas, será que eu tenho o dom para isso? Será que os meus dons são utilizados para tudo aquilo que eu gosto? Pense um pouquinho nisso aí. A resposta para essa questão pode vir com a resposta da primeira pergunta. Se você gosta de alguma coisa e se você tem facilidade para exercer aquela coisa pode ser um dom pode ser um chamado um talento que Deus tem para você. Você já chegou para alguma pessoa que você vê ela fazendo algum tipo de atividade e perguntou para ela assim nossa, mas como é que você faz isso? E ela responde o quê? Não sei, sai naturalmente. É uma coisa natural está dentro de mim. Então, assim se você chegar para uma pessoa e falar assim nossa, como é que você consegue montar um Lego tão rápido assim? Você olhou o livrinho? Não, eu fiz a minha cabeça. Está igualzinho. Então, de pequeno nós vamos vendo pessoas que têm habilidades naturais concedidas por Deus nós cremos nisso para desenvolver certos dons e talentos. Lá em Romanos 12 no versículo 4 a 8 a gente vê que nós somos corpo de Deus e Deus distribuiu dons e talentos para cada um de nós. Então, a desculpa não é se eu tenho talento algum ou não é qual talento eu tenho porque Deus colocou cada um de nós como corpo de Cristo eu não vou ler o texto completo com vocês mas depois vocês podem estudar em casa em Romanos 12 diz que cada um Deus deu dons segundo a graça que foi dada por ele. Aí ele diz se profecia segundo a proporção da fé se ministério dedicado ao ministério e por aí vai. Eu vou falar para vocês agora aqui abrindo o coração um testemunho pessoal no meu caso para ver se a gente consegue juntar essas duas coisas. Com relação à música que acho que é a forma mais fácil que a gente vê um talento aqui que foi desenvolvendo nesse período da minha vida. Quando eu tinha cinco anos uma tia minha comprou um pianinho pequenininho para minhas primas morava do lado da minha casa. Minha tia tocava um pouquinho de piano e ela passou aquela música Morri na cruz por ti para te salvar e eu vi ela tocando e ela falou assim você quer tocar Heitor? Eu lembro perfeitamente tinha cinco anos. Ela falou assim com dois dedinhos já fazendo terças então ela fez na primeira vez que ela fez eu fui lá e toquei igualzinho mas com uma vez só aí eu fui me interessando por outros hinos e ela foi me ensinando. Aos seis anos em 1987 meus pais mudaram de Cuiabá da capital para o interior do Mato Grosso na Gara da Serra. Eles frequentaram uma igreja conhece bem aqui o Presidente Alexandre lá tem o Instituto Presidiano Simulton até hoje meu pai graças a Deus foi um dos fundadores lá e eu tinha seis anos na época. Meus pais foram para aquela igreja no interior então tinha mais ou menos entre 50 a 60 membros tinha um órgão naquela igreja só que não tinha ninguém para tocar o órgão já há muito tempo. Meus pais se indignaram com aquilo eles disseram mas como é que uma igreja tem um órgão e não tem ninguém para tocar? Eu tinha seis anos minha irmã tinha quatro meus pais falaram assim a gente vai colocar esses meninos para estudar música porque na próxima igreja pelo menos nossos filhos vão tocar. Então com seis anos eu lembro perfeitamente eu fui para uma escola de piano no interior do Mato Grosso tinha uma pessoa que dava aula lá eu e minha irmã estudando música. depois de um mês meus queridos eu falei assim pai eu não quero isso não esse negócio não é para homem não só tem menina aqui era eu com mais nove meninos na sala de teoria aí como é que eu me olhei naquele período querendo jogar bola estudar piano então eu parei durante um mês daquela birra de menino aí meu pai conversou com a professora a professora foi na minha casa eu lembro também perfeitamente ela levou várias partituras e vários livros de vários compositores e pianistas que eram homens me mostrou Beethoven me mostrou Mozart me mostrou Galo me mostrou Bach e muitos outros contemporâneos até um mesmo com o meu nome Heitor Villa-Lobos aí não teve como negar até hoje eu continuo estudando peças desses homens dessas pessoas então vocês veem meus queridos uma relação interessante no desenvolvimento dos dons e talentos também da responsabilidade dos pais no meu caso isso foi muito claro para mim e para minha irmã que também toca até hoje então eles viram em nós alguma potencialidade eles se indignaram também com uma coisa que estava acontecendo naquele ambiente e pela graça de Deus os sonhos deles se concretizaram nos dois filhos pelo menos com relação à música acho que eles são felizes hoje em ver que um sonho lá atrás que Deus colocou no coração deles deles se concretizou uma outra questão também que lá na frente a gente vai ver uma ligação com relação a isso é com relação a voz e ao idioma eu também desde pequeno gostava muito de inglês eu lembro na terceira série nessa mesma cidade de Tangará da Serra minha primeira aula de inglês eu lembro que a professora escreveu no quadro I like strawberry eu gosto de morango o I like eu entendi beleza o strawberry até hoje eu não dou conta de escrever direito mas eu fiquei lá assim eu vou aprender essa palavra S-T-R-A-W e vai como é que escreve esse negócio de morango uma palavra desse tamanho para falar morango e eu fui atrás vem aqui desde pequenininho uma coisa que me angustiava então me dava nos nervos não saber falar aquela língua é engraçado isso mas o que? Deus já colocando em mim alguma coisa nesse sentido pela graça de Deus também nós voltamos para Cuiabá a nossa escola tinha inglês no horário que meus pais não conseguiam levar a gente para a escola era no contraturno mas a escola falou se seu filho fizer inglês fora da escola ele pega a nota daquela escola traz para cá e a gente coloca como prova deles lá em Cuiabá meus queridos tinha uma escola que era de Cambridge na Inglaterra vocês imaginam uma coisa dessa? em Cuiabá Cambridge então a gente fazia as aulinhas nos livrinhos de Cambridge os ingleses vinham da Inglaterra a cada seis meses aplicar as provas com a gente nunca fiz intercâmbio nunca fui para fora do país trabalhar mas Deus deu a graça de eu estudar essa língua numa escolinha lá em Mato Grosso numa capital meio esquecida do nosso país quase um Paraguai mas pela graça de Deus tinha potencial de alguém que estava investindo naqueles Cuiabá e o tempo passou e as oportunidades vieram e aí os pastores vieram aqui para a igreja presbiteriana e quando eu estava com o pastor Roster lá nos Estados Unidos um dos pastores me abraçou um dia depois de uma mulher ter sido convertida em uma pregação que estava traduzindo do português para o inglês e falou assim os seus pais investiram em você e Deus te deu esse dom para este momento que a palavra de Deus foi pregada do português para o inglês e a pessoa se converteu na nossa frente o Espírito Santo agiu através de um dom e talento não posso ficar emocionado mas eu estou falando para vocês um texto muito mais fácil de falar de uma questão pessoal de que a gente vê a graça de Deus sendo encontrada em dons e talentos uma outra questão também para falar um pouco mais da minha vida para vocês com relação a minha voz desde os 13 anos eu tenho essa voz aqui eu não tive aquela fase de menino de trocar de voz papai vou você de fazer aqueles agudos mas eu não conseguia falar dos 12 anos para frente eu engasgava muito eu não conseguia expressar as palavras o médico falou ele está trocando de voz é normal alguns engasgam alguns ficam gagos o seu filho rapidinho vai trocar de voz dos 13 para 14 anos a voz dele vai estar formada estou eu com o presidente da UPA em Cuiabá ligando de casa em casa no domingo chega uma adolescente de 13 anos fala assim Heitor não liga mais na minha casa não mas o que foi Vanessa é que meu pai está achando que eu estou saindo com cara de 40 anos então assim no telefone naquela época muito estranho fazer isso pela graça de Deus também utilizei a voz poucas vezes não sei se lá pra frente na minha aposentadoria eu vou ser um locutor numa rádio da IPB se eu vou utilizar essa voz de uma forma do cada dia na APcom né pastor fica a dica aí mas eu não tive tantas oportunidades até o momento com a voz com relação que eu tive ao inglês e também com relação à música no inglês no meu trabalho também consegui algumas promoções e alguns tipos de trabalho porque eu já sabia o inglês então dentro do meu trabalho que é dentro da previdência da Embrapa eu consegui alguns trabalhos porque eu tinha contato com pessoas de fora então me deram os contratos em inglês as ligações as chamadas os e-mails pra minha responsabilidade isso me ajudou em algumas promoções me ajudou em algumas colocações que eu tenho hoje no trabalho então a gente vai ver no decorrer da aula que assim além de nós termos interesse por essas coisas além de Deus nos dar dons e talentos ao longo da vida também Deus vai colocando oportunidades pra cada um de nós desenvolvermos um tipo de talento eu falei pra vocês aqui que eu acho por enquanto três então eu tenho que investir não posso enterrar esses meus três talentos com relação a locução quando eu cheguei em Brasília de tantas pessoas falarem eu fiz um curso de locução publicitária na internet se vocês buscarem tem alguma coisinha aí mas não fiz de nada que fosse atrapalhar a glória de Deus meus irmãos esses contratos eu não aceitei e a gente vê então meus queridos que com relação aos interesses e aos dons nós vemos pessoas que juntam tudo isso de uma forma muito clara eu tenho uma amiga minha que cantava comigo na igreja lá de Cuiabá ela tinha uma voz muito boa e já perto dos seus 30 anos ela não sabia o que ia fazer de faculdade ainda o que ela decidiu fazer? decidiu fazer fonoaudiologia estudou 5 anos na faculdade hoje ela tem uma empresa de música que toca em casamento ela dá aula de canto vocal e ela atende os seus alunos na fonoaudiologia vejam como ela juntou perfeitamente o interesse dela e ela investiu nesse dom e talento que Deus deu pra ela e hoje ela exerce muito bem de forma acho que graciosa e com excelência que Deus colocou pra ela pra falar de pessoas mais conhecidas nós vemos algumas diferenças também Messi e Cristiano Ronaldo eu gosto de futebol se vocês lembrarem desses dois também a gente pode falar um pouquinho mais depois o Messi o argentino acabou de ser campeão do mundo a gente vê claramente um talento nesse homem naturalmente desde criança ele tinha esse talento pra jogar bola o Cristiano Ronaldo diz o seguinte ele era um menino bom mas ele gostava muito de estudar ele sempre treinou muito o apelido dele é robozão ele treina exaustivamente ele passa 12 horas em campo treinando hoje os dois nos últimos anos considerados os dois melhores jogadores do mundo a gente vê claramente um que tem um talento natural o Messi é claro que ele treina mas pra ele chegar na perfeição ele tem que exercitar só um pouquinho Cristiano Ronaldo não ele tem que treinar 12 horas pra chegar perto do Messi e o Messi se não me engano tem 7 bolas de ouro Cristiano Ronaldo tem 5 bolas de ouro como melhores jogadores pra voltar um pouquinho no tempo da galera que tá aqui comigo Ayrton Senna e Alan Prost o Senna também tinha claramente aquele talento pra dirigir um carro ele gostava muito de direção ele gostava de curvas de velocidade o Alan Prost que era companheiro dele de equipe por algum período ele disse que ele ficava indignado que pra fazer o que o Senna fazia ele tinha que mexer muito no carro dele ele era um cara que estudava demais ele gostava muito de engenharia o Senna fazia com uma mão o Prost tinha que passar horas com os mecânicos pra deixar o carro dele que era igual do Senna um pouco melhor pra tentar um tempo próximo do que o Senna fazia vejam aí a diferença entre alguns talentos que foram dados naturalmente por Deus e outras pessoas que desenvolveram esse talento ao longo da vida pra poderem chegarem próximos à excelência também o apelido do Prost era professor tanto que ele estudava muito pra poder chegar na perfeição lembrou muito bem o Alan aqui então meus queridos quando a gente vai escolher a nossa profissão hoje em dia nós temos que lembrar de uma questão por que nós escolhemos a profissão que nós exercemos hoje ou se você não trabalha ainda por que você está considerando um tipo de chamado um tipo de profissão ou algo que você faz será que você está pensando somente no seu salário ah, mas esse cargo aqui paga bem então eu vou me dedicar a essa área aqui será que você está pensando só com relação ao tempo livre vou confessar um pecado pra vocês aqui na época eu não tinha nada a ver com direito sabe por que eu escolhi direito porque as pessoas ao meu redor que trabalhavam com direito paravam de trabalhar sexta-feira às 18 horas e isso não ia atrapalhar o meu ensaio da equipe de louvor no sábado e nem as aulas da UPA no domingo essa era a minha cabeça com 16 anos na nossa época a gente fazia vestibular muito novo hoje você tem o nono ano então você passa pra 18, pra 19 mas na época em fazer vestibular com 16, com 17 anos esse foi o meu pensamento então pela graça e misericórdia de Deus entrei num curso que eu não sabia praticamente nada sobre ele trabalho com ele hoje isso me dá o meu sustento e posso falar pra vocês que é uma coisa que eu gosto mas nesse caso aqui eu acho que eu sou o Alan Proust do direito eu tenho que me dedicar muito no direito pra eu chegar próximos a alguns colegas porque em 20 anos de profissão eu já trabalhei com várias pessoas chefes, pessoas junto a mim estagiários e até estagiário eu já vi com pensamento raciocínio lógico jurídico muito melhor que o meu então você vê claramente que certas pessoas tem alguns tipos de pensamentos muito mais aptos e com muito mais lógica e com muito mais talento do que você e você tem que se esforçar ainda mais pra chegar no grau de excelência dessas pessoas isso me fez lembrar de Gênesis 3 como assim Heitor de Gênesis 3 quando Deus coloca sobre Adão e Eva a maldição de saírem do jardim e tirarem o seu sustento da terra ele fala que a terra agora ia dar o que? cardos e abrólhos ia dar espinhos e ervas daninhas a vida então já é muito difícil pra que nós possamos tirar da terra o nosso sustento ainda mais se nós não tivermos a enxada a ferramenta correta já pensaram sobre isso? não seria muito mais fácil muito mais cômodo e uma forma muito mais inteligente de usar o sustento da terra se você utilizar a ferramenta que Deus te deu pra você tirar esse sustento? agora se você pega uma colherzinha enquanto seu colega tá com a enxada quem você acha que vai tirar o sustento primeiro? então se você está aqui hoje pensando numa profissão ou já pensou ou tá pensando em se aposentar e vai exercer alguma coisa depois de se aposentar porque a gente nunca para né? pense nos dons e talentos que Deus deu pra você será que você está batendo cabeça pra você tirar o sustento da terra com algo que Deus não te deu? isso meus queridos acaba refletindo em outra coisa quando nós exercemos uma profissão ou nós não exercemos nosso chamado conforme Deus nos chamou nós não estamos sendo servos conforme a imagem do nosso Deus pelo contrário nós estamos enterrando algum talento que Deus nos deu nós estamos investindo no talento errado não estamos trabalhando pra glória de Deus não estamos sendo imagem de Deus naquilo que ele nos fez para fazer e nós ainda estamos atrapalhando outras pessoas imagina o meu caso que eu falei aqui digamos que meus pais não deram condição de fazer medicina na época minha nota do vestibular passava pra medicina também eu ia fazer porque meus pais mandaram eu fazer eu ia fazer um curso nas coxas ia começar a ser um médico que não gostava de gente que não gostava de cheiro do hospital que não gostava de um machucado quando eu fosse atender alguém eu não ia exercer com excelência a minha profissão eu não estaria glorificando a Deus com a minha profissão estaria enterrando algum outro talento que Deus me deu ainda estaria atrapalhando a vida dos outros eu acho que vocês pensarem que vocês já foram atendidos por algum médico algum contador algum advogado que te atendeu assim né de cara amarrada cara feia que as vezes não está exercendo o melhor talento que Deus colocou na mão dessa pessoa poderia estar em outro lugar e brigando contra Deus com relação a isso se quiserem comentar alguma coisa uma coisa muito interessante para nós pais enxergarmos os talentos que os nossos filhos têm porque vemos muito isso no ambiente com adolescentes na igreja e na escola que a gente acha que o nosso filho tem que ser engenheiro que o nosso filho tem que ser advogado que o nosso filho tem que ser médico que o nosso filho tem que ser pastor que o nosso filho tem que ser alguma coisa que as vezes não é o que ele quer ser ou quais são os talentos que Deus deu a ele para exercer essa questão essa sua essa sua chamada ele é um alerta muito muito forte para nós como famílias para enxergar nos nossos filhos crianças e adolescentes que nós não podemos idealizar neles o que nós queremos ah eu tenho uma frustração de eu confesso o pecado eu tentei ser militar achava legal minha filha foi para o colégio militar e entre aspas graças a Deus nenhum é militar por quê? porque não era o projeto de Deus e isso é muito gostoso é muito legal da gente entender essa dinâmica você fica frustrado porque você não conseguiu alguma coisa e você personifica isso no seu filho achando que ele vai fazer aquilo que você não fez isso que você chama é muito importante para nós olharmos os nossos filhos tem talentos dados por Deus para serem para exercerem a glória de Deus na sociedade e nós temos que ter a sensibilidade que de repente eu estou achando que meu filho vai ser médico e meu filho vai ser um artista plástico para alguns pais isso é destruidor em termos de pensar investir tanto no meu filho meu filho vai pintar quadro caramba a gente está precisando de arte que expresse a glória de Deus num mundo que a gente só vive vendo arte horrorosa de repente o próximo grande artista que vai causar um impacto na sociedade é meu próprio filho e isso tem que ter na nossa cabeça obrigado Alexandre se alguém quiser comentar falar alguma coisa a aula está bem dinâmica em relação a isso isso que o Alexandre falou é exatamente o que a gente está colocando aqui na aula e a gente vai falar um pouquinho mais para frente que também nesse percurso de nós descobrimos o nosso chamado algumas vezes nós podemos ser enganados com relação a isso por falta de persistência por falta de tentar investir naqueles talentos que Deus deu de multiplicar os talentos nesse caminho nós vamos ter tentativas e vamos ter erros também às vezes você gosta de uma coisa você vê que você tem facilidade para aquilo você está tentando aquilo mas não vê resultado olha eu já tentei já fui atrás já fiz prova já mandei currículo e nada até agora às vezes não é o tempo de Deus para você vou dar um exemplo aqui dentro da família eu tenho uma prima se ela estiver assistindo essa gravação depois ela vai saber quem é que ela estudou para o vestibular junto com minha irmã minha irmã passou para propaganda e marketing o primeiro curso que ela fez minha irmã fez quatro anos de propaganda e marketing ela se formou em propaganda minha irmã fez direito junto com propaganda propaganda de manhã e marketing direito de manhã e marketing à noite minha irmã se formou em propaganda a minha prima estava passando no quinto ano do vestibular para medicina e essa menina a gente via claramente que ela tinha um chamado para a área de saúde ela sempre gostou só que ela estudou cinco anos de cursinho para entrar num curso de medicina numa faculdade federal porque os pais não queriam pagar a medicina cara numa particular para ela quem é ela hoje hoje ela é uma menina de 40 anos mãe de duas crianças ela faz cirurgia geral e cirurgia de aparelho digestivo na beneficência portuguesa em São Paulo muito reconhecida numa capital maior do Brasil hoje e ela fala que assim ela diz que foi até esses dias uma psicóloga cristã para conversar e a psicóloga perguntou assim Elissa tem que parar de trabalhar você trabalha demais de domingo a domingo mas a rotina de médico é assim você tem que fazer alguma coisa fora da medicina qual é o seu róbito o que você gosta de fazê-la de operar você vê claramente o chamado de uma pessoa só que durou cinco anos para que ela entrasse numa faculdade de medicina a minha cunhada também é a Lívia eu posso falar claramente que isso já foi discutido em família aqui na igreja também o primeiro vestibular que ela passou de cara na UNB foi para a engenharia elétrica não sei se vocês conhecem a Lívia eu sabia disso então ela passou aos 17 anos na UNB engenharia elétrica de primeira ela fez cálculo 1 no primeiro ano ela fez cálculo 2 no segundo ano ela passou de primeira em cálculo 3 coisas que o Luciano Pereira e outros aqui demoraram muito para passar que já me disseram que ralaram muita dificuldade a Lívia passando com 8, 9, 10 em cálculo 3 no final do terceiro ano o que ela fala? ela chega com os pais dela e fala assim passei no vestibular aí os pais dela ué mas de novo para pedagogia não preciso nem falar para vocês como foram as conversas dentro de casa inclusive com a minha esposa hoje ela é uma professora excelente ela exerce claramente o chamado que ela tinha ela sempre gostou de criança dava aula na igreja começou a dar aula fora daqui foi monitora passou no concurso na escritaria de educação ela faz isso com prazer ela se entrega à profissão ela sai cansada como a maioria dos professores saem de uma sala de aula mas ela fala estou realizada cumpri o meu papel vejam como isso é muito claro para algumas pessoas que podem tentar 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 durante um tempo para falar de novo de futebol vocês lembram do Cafu aquele jogador da seleção brasileira do São Paulo do Palmeiras e tantos outros times ele foi barrado em 15 peneiras 15 seleções de times não quiseram o Cafu quando ele era mais novo vejam só quem o Cafu virou ele disputou quatro copas do mundo três finais dois títulos mundiais e hoje ele faz o que faz por ser um ex-jogador de futebol bem sucedido pode falar me desculpa se eu adentrar no tema aí pra frente mas eu creio que você foi muito feliz quando você separou os exemplos de Messi que ele tem um dom isso é nato nele e o Cristiano Ronaldo tem um talento ele desenvolveu aquilo no percorrer da vida e lá em 1 Coríntios 12 Paulo fala sobre alguns dons ele até hierarquiza que Deus estabelece para alguns apóstolos outros profetas mestres aqueles que curam e ao final ele diz entretanto procurar com zelo os melhores dons mas o que ele quis dizer com isso procurar com zelo os melhores é uma hierarquia não é eu particularmente vejo como você buscar com carinho e é exatamente isso que você falou os exemplos que você deu agora de que nós precisamos primeiramente gostar daquilo mas também pensar de uma maneira espiritual porque Paulo ele adentra logo na sequência em 1 Coríntios 13 e diz vocês podem ser tudo mas se vocês não tiverem amor vocês serão como o sino que soa o símbolo que retine e o amor como dom supremo como um dos atributos dos dons do espírito narrados em Galatas 5 permeia toda essa questão de dons e talentos no cristão nós devemos sim buscar com zelo os melhores dons mas com esse amor com essa paixão pelas pessoas tanta paixão e tanto amor o amor mais maduro do que a paixão que faz com que a sua irmã não consiga parar de operar porque a operação para ela não é um trabalho é um hobby então essa visão espiritual eu crio ser muito importante no meio cristão quando a gente busca os melhores dons obrigado irmão a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso também para frente que também já adiantando é uma forma de você servir o outro quando a Bíblia fala para a gente amar o próximo também amar com o nosso chamado servindo com aquilo que Deus nos chamou para fazer então com relação a tentativas e erros essa semana eu vi no site que chama Migalhas é um site muito conhecido da área jurídica mostraram um rapaz que com 46 anos e após 70 concursos passou para juiz está vendo o expedito a esperança para nós e ele está realizado como juiz queridos ele foi várias coisas antes mas ele tinha se chamado eu quero ser juiz um dia da minha vida e aos 46 ele começou a estudar e passou para juiz começou a estudar não começou a estudar antes ele fez 70 concursos antes até chegar no seu objetivo e hoje é um excelente juiz às vezes é o tempo de Deus que não é o mesmo tempo seu mas Deus vai colocando as oportunidades para que nós possamos exercer o nosso chamado eu coloquei aqui alguns exemplos também de várias pessoas que após os 40 anos às vezes para dar um consolo para nós que estamos assim nos 40 que se realizaram profissionalmente vocês vão lembrar de alguns aqui aquele senhor chamado Harlan Sanders vocês comem no restaurante dele até hoje que é o KFC aos 62 anos ele realizou o grande sonho dele de criar uma franquia de sucesso e criou aquele KFC do Kentucky Fried Chicken até no aeroporto de Brasília de novo hoje o Henry Ford muitos de vocês aqui hoje tem carros da marca Ford mas só aos 45 anos ele acertou o projeto e ele fez a marca que é a marca até hoje o senhor Sun Walton que fez o Suns Club e o Walmart só aos 44 anos o senhor também Stan Lee quem que é Stan Lee Heitor? ele simplesmente fez Homem-Aranha Quarteto Fantástico e muitos outros heróis que vocês conhecem só aos 39 anos ele conseguiu emplacar grandes revistas grandes heróis então vejo que pessoas aqui do mundo alternativo vamos dizer assim que criaram coisas de excelência depois de um certo tempo nós somos muito ansiosos queremos resolver a nossa vida muito rápido como o pastor Jeremias Pereira que eu contei aqui teve o chamado de Deus é pastor teve grandes oportunidades é um grande pastor hoje mas muitas pessoas não tem esse chamado de forma tão clara e de forma tão rápida como muitas vezes a gente quer e a gente vê também que uma boa forma da gente distinguir os nossos chamados com relação a dons e talentos e passarmos para um outro tópico é nós ouvirmos pessoas que estão ao nosso redor muitas pessoas chegam para você eu acho que chegaram para todos aqui e falam assim olha você leva jeito para isso já pensou em investir nisso aqui? já pensou em estudar tal coisa? olha eu acho seu chamado aqui é para essa área isso acontece muito no nosso meio com relação ao chamado pastoral a igreja confirma esse é até um procedimento que a gente tem a igreja confirma primeiramente a pessoa no meio do povo de Deus ele vai ser ouvido para o conselho então o conselho deixa ele junto com o presbitério tem um ano de teste depois ele vai para o seminário mas pessoas que vão falando para você e você vai tendo esse discernimento de que Deus está chamando às vezes nós não olhamos para nós com aquela questão de que eu tenho um dom e talento pensando uma soberba e um egoísmo mas as pessoas estão vendo esse dom e talento em você e você pode ouvir as pessoas ao seu redor a gente vê lá no texto 1 Samuel 3.20 a Bíblia diz assim todo Israel de Dan até Berseba reconhecia que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor Samuel foi chamado por Deus da forma que a gente sabe que ele foi e toda a população de Israel via esse chamado de Deus em Samuel porque ele exercia o chamado com excelência deixa eu correr um pouco infelizmente aqui com relação aos temas que o nosso tempo está passando uma outra forma então que a gente pode discernir esses donos e talentos que Deus nos deu é com relação a isso quais recursos Deus te deu esses dois autores tanto o Os Guinness quanto o autor daqui do Chamados para Criar o John Arrader eles falam sobre esse tema Heitor qual que é esse recurso então que Deus deu para você o que você quer dizer com relação ao recurso recurso quer dizer coisas que você fez até aqui pessoas que investiram em você e coisas que você foi atrás para você conseguir algum dia alguém pagou uma escola para você um dia um dia uma pessoa pagou uma faculdade para que você pudesse estudar um dia você foi atrás de algum trabalho você investiu tempo investiu recurso o que você fez com tudo isso será que Deus está te chamando para essa área específica que você está investindo ou será que você está investindo num talento errado será que você está enterrando algum talento que você teve oportunidade de você investir nesse talento ou será que tudo que colocaram na sua mão até aqui foi oportunidade para que você pudesse exercer os seus dons e talentos vamos pensar aqui nos exemplos que eu dei música meus pais investiram tiveram a condição de colocar um professor para ensinar o inglês vindo atrás na minha escola não tinha horário para poder fazer o inglês na escola então eu tive que fazer fora por isso eu tive um aprendizado um pouco melhor para aquela época então foi um recurso que Deus me deu para poder chegar até aqui a faculdade de direito eu fiz uma escola tradicional normal em Cuiabá passei no vestibular de direito numa faculdade pública federal será que eu vou desperdiçar essas oportunidades que Deus deu ao longo da vida às vezes eu posso estar brigando com Deus não mas eu queria estar ali estudando música para ser um músico profissional eu passei na faculdade de música eu fiz o teste para ser membro de alguma banda não mas eu queria ser um tradutor profissional eu fiz letras tradução em inglês não fiz os recursos que me foram dados até este presente momento e as oportunidades que eu tive foram essas de estar aqui aos 42 anos exercendo as opções que eu exerço até hoje se no meio do caminho algumas oportunidades apareceram considere então como recurso de Deus ah não mas eu fiz uma faculdade eu utilizei aqui até agora mas no meio do caminho lembra os exemplos que eu dei aqui com relação à idade olha uma oportunidade na vida agora eu gosto dessa área que eu já gostava antes vou investir nela também se Deus está dando oportunidades e o teu sustento pode vir dessas outras áreas pode ser também Deus te chamando para continuar um outro chamado de um outro talento alguns tem 5 alguns tem 1 alguns tem 10 então a gente tem que pensar que tudo que nós temos nas nossas mãos são os recursos que Deus colocou para nós até este exato momento com relação ao meu vestibular vou contar para vocês também eu sempre gostei muito de Brasília desde pequeno gostava muito da arquitetura de Brasília olhava as fotos e quando eu tinha 13 anos de idade eu fiz um intercâmbio com uma igreja aqui em Brasília a minha igreja presbiteriana em Cuiabá com a igreja presbiteriana independente de Brasília lá no final da L4 essa igreja está lá até hoje eu vim aqui com 13 anos gostei muito da cidade não conhecia a Cris a minha esposa até aquele presente momento gostei muito da cidade pensei em fazer vestibular eu queria fazer relações internacionais na UNB só que o vestibular de relações internacionais da UNB era no mesmo dia do vestibular de direito da UFMT e na época eu lembro que eu conversava com meus pais meus pais falaram olha você pode escolher a gente pode te mandar para Brasília para você estudar lá mas você prefere o que? eu na minha cabeça preferi o direito não conhecia a Cris ainda senão eu teria vindo para cá mas os recursos que me foram colocados na mão até aquele momento foram os recursos de fazer o vestibular naquele dia as condições de fazer meu pai passou para Medicina na Universidade Federal do Pará isso em 1900 e alguma coisinha para trás ele passou no vestibular quando ele estava voltando para Mato Grosso que ele volta três ônibus ou quatro dias de ônibus naquela época ele recebeu o telegrama que ele tinha passado mas o meu avô tinha vendido os três bois que ele tinha para poder mandar meu pai para fazer o vestibular e ele não tinha mais três bois para mandar meu pai de volta fazer a inscrição na faculdade a tempo de chegar lá meu pai fez outro curso em Mato Grosso não fez a Medicina então os recursos que Deus deu para a família do meu pai não foram suficientes para ele fazer a Medicina que ele queria mas ele se realizou em uma outra área vocês entendem que a vida vai dando oportunidades e nós que somos cristãos a gente sabe que Deus na sua soberania vai colocando os recursos corretos no tempo dele para que nós possamos exercer esses chamados esses dons e talentos e para a gente ir para o último tópico aqui em relação aos dons e talentos que Deus nos chama para fazer nós vimos então que nós podemos ter interesse em alguma coisa Deus deu dons e talentos para cada um de nós Deus colocou recursos nas nossas vidas também e por final é o seguinte onde eu tenho maiores oportunidades de amar o próximo a palavra de Deus diz lá em 1 João 3,16 nisto conhecemos o que é o amor Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos meus queridos onde você está inserido onde você tem influência hoje com quais pessoas você tem contato no seu dia a dia seja ele presencial seja ele no nosso mundo que também é muito importante hoje virtual em quais comunidades você está inserido hoje quem tem abertura para que você possa chegar conversar falar e mesmo servir primeiramente dentro da nossa família nós somos criados em um seio familiar seja ele família biológica seja ele família adotiva pessoas que cuidaram de você então você está inserido na sua família depois você vai estudar você sai da sua casa o mesmo que eles fazem homeschooling tem aqui as sextas as segundas-feiras agora o momento de encontrar com outras crianças com outros professores para poder ter esse tempo de contato depois você vai fazer uma faculdade você trabalha você trabalha em mais de um emprego você está dentro de uma igreja você casa você tem contatos com outros familiares da sua esposa os seus filhos passam a frequentar uma escola em outro local e você tem contato com os amigos dos seus filhos vejam só a quantidade de ciclos de relacionamentos nos quais nós somos colocados e a palavra de Deus nos diz o que? que nós devemos usar os nossos dons e talentos para servirmos nesses ciclos que nós somos colocados eu não tenho acesso a muitas das pessoas que vocês têm no dia a dia lembra do começo da aula que a gente comentou? nós temos que glorificar a Deus primeiramente nós temos que ser vistos como Jesus em santidade e nós temos que cumprir o nosso chamado de pregar o evangelho Deus nos coloca nesses meios de influências para fazermos tudo isso mas também nós temos que tirar o nosso sustento desses meios de influência como é que você vai ser um advogado sem trabalhar para alguém? como é que você vai ser um engenheiro sem fazer uma obra para alguma pessoa? alguém já te serviu como a gente falou no início da aula essa minha roupa aqui foi feita por alguém esse templo foi feito por engenheiros a rua que eu passei hoje o GDF colocou pessoas para trabalhar para que pudesse chegar até aqui e você? onde você está servindo e qual a influência que você tem sobre essas pessoas para que você possa ser sal ser luz ser a massa naquele fermento como o pastor pregou uns dias atrás muitas pessoas começam a servir como a gente falou dentro da igreja local para que ele possa ser um pastor outros conseguem um estágio dentro da sua área de formação para que você possa conhecer aquela profissão ver se você realmente está inserido naquele campo que você foi chamado para estar e nós devemos então como a palavra de Deus diz servir uns aos outros cada um conforme o dom que recebeu conforme somos despenseiros da multiforme graça de Deus uma palavra muito boa que os autores colocam que é o seguinte nós temos somente a propriedade fiduciária daquilo que nós temos enquanto estamos aqui neste mundo a nossa vida é muito curta aqui para alguns 10 20 30 70 80 90 anos eu lembro meu avô com 90 e tantos anos falou nossa mas passou muito rápido a gente está com 40 fala assim será que eu tenho mais esse tanto de vida para viver pela frente o que eu vou fazer com esse restinho de vida que me resta então nós não somos donos de nada aqui a gente vem para esse mundo sem nada e a gente vai sair daqui sem nada então o que nós estamos fazendo como me permitam falar como engrenagem nessa grande máquina que Deus fez aqui para cultivarmos esse jardim o jardim continua aqui ele está dando cardos e abróleos espinhos e ervas daninhas mas cada um de nós deve servir o próximo tirando nosso sustento e utilizando nossos dons e talentos para servir ao próximo também amém resumindo então meus queridos para a gente fechar o autor o Osguines ele fala o seguinte o chamado ele significa faça você de acordo com as suas habilidades chamado é tudo em todo lugar em todo tempo e com todas as coisas essa é uma frase de Lutero Lutero falou sobre chamado também o que esse homem não falou escreveu sobre muitas coisas e ele deixou essa grande frase para a gente também muitas pessoas são chamadas em certos tempos e locais o presbítero Carlos na semana passada falou sobre o William Wilberforce que era um parlamentar inglês e no meio do seu mandato ele falou não eu quero sair para ser pastor e ele foi ouvir o seu mestre e falou assim não não sai não exerce o chamado no parlamento inglês e ele foi o responsável por abolir a esclavatura no meio da Inglaterra e nas colônias inglesas também você então meu querido use tudo que Deus te deu todas as oportunidades todos os recursos se você já teve oportunidade de vir servir aqui na igreja em algum lanche na mocidade numa cantina da SAF gostou de trabalhar na cozinha que tal pensar sobre o serviço de ser um chefe de ser um ajudante de cozinha você que já veio ajudar algum irmão a carregar móveis a montar móveis em algum lugar se você gosta disso pode servir nessa área também de engenharia de montagem de marcenaria muitos são chamados assim outras pessoas tem um chamado um pouquinho mais específico que elas vão descobrindo ao longo da vida tem um filósofo na internet chamado Clóvis Clóvis esqueci o nome dele aqui Clóvis Barros filha então a história dele é muito interessante esse Clóvis Barros ele disse o seguinte papai eu vou para a escola eu gosto muito de aprender mas eu gosto muito de ensinar também aí ele pediu para o pai dele para chegar um dia na escola seis e meia da manhã mas por que filho não é porque eu tenho que ensinar meus colegas que a gente vai ter prova sete e meia mas você vai ensinar com treze anos é papai desde o ano passado que eu faço isso aí o pai falou essa eu quero ver acordou cedinho com ele enfrentou a marginal lá em São Paulo foi para o colégio sentou lá atrás no fundo quando deu seis e meia a sala lotada e o filho dele no quadro explicando geopolítica para a criançada explicando, explicando, explicando quando o professor chegou ele falou assim quem fez isso aí? aí levantou assim fui eu professor mas você que escreveu tudo isso? fui eu professor então apaga que vai ter prova isso que ele estava apagando aí ele como é que você aprendeu isso rapaz? não, eu estudei professor o que você estava fazendo aqui? eu estava ensinando a matéria para os meus amigos que eles vão ter prova agora e aí ele falou assim inclusive professor o senhor sabia que estudando eu descobri que o maior poço de petróleo que existe no mundo ainda não explorado é na Moldávia? aí ele é mesmo? o senhor não sabia não? senta aí que eu vou te explicar o pai dele vendo tudo aquilo falou assim rapaz você tem que ser professor então vejam que para algumas pessoas elas com essa vontade de servir acabam descobrindo seus dons e talentos esse filósofo acabou fazendo direito e o professor tem uma multi área para poder ensinar então ele gosta de ensinar alguma coisa e a gente vai descobrindo então nossos dons e talentos assim chamado então meus queridos essa questão de nós fazermos alguma coisa que Deus nos chamou para fazer de acordo com as nossas habilidades significa também como Lutero disse todos em todo lugar em todo tempo e em todas as coisas tem que passar aqui tem que passar lá também mas chamado também para a gente chegar no final do texto significa prestarmos contas daquilo que Deus nos chamou vejam que no final do texto a gente vê no início que o mestre ele confia os dons e talentos para cada um e ele não fica supervisionando ele entrega e sai ele vai ele deixa cada um dos servos para investir e multiplicar esses talentos mas no final ele volta no final ele vai chamar cada um de nós para prestarmos contas daqueles dons e talentos que Deus nos chamou nos concedeu o mestre volta ele vê a cada um que ele deu os dons e talentos se você multiplicou ele chama para entrar no gozo do teu senhor você cumpriu o seu chamado e aquele que não multiplicou ele pega o que ele tem dá para o outro e ainda joga fora com choro e ranger de dentes é onde ele vai passar a eternidade como dica prática então meus queridos a gente pode fazer uma lista para nós descobrimos esses chamados seja em que parte da vida nós estamos seja ela escolhendo uma profissão exercendo uma profissão dentro da nossa profissão algum chamado específico que a gente quer realizar ainda ou mesmo no final de alguma profissão pensando em aposentar o que a gente vai fazer depois você pode juntar então seus interesses você pode juntar os seus dons aquilo que Deus te deu você pode verificar os recursos que foram dados para você até aqui e o seu círculo de influência onde você está inserido para exercer esse chamado e uma forma muito clara de nós vermos isso é isso aqui eu fiz um teste comigo espero que seja prático para vocês também veja se você tem interesse por alguma área veja se você tem dons e talentos naturais que Deus te concedeu para exercer esses dons veja se você tem recursos ou investiu em alguma coisa para você chegar até aqui e exercer o seu chamado e as influências que você tem para que você possa exercer esse chamado vamos fazer um teste rapidinho aqui com os exemplos que eu dei eu tenho interesse eu não falei para vocês aqui eu gosto muito também de tecnologia quando eu tinha também por volta dos meus 10 para 11 anos tinha um primo meu que ele tinha uma oficina de consertar eletrodomésticos videocassete batedeira e eu era daquele menino que gostava de abrir as coisas para eu pudesse montar as coisas montar e desmontar na minha família até hoje meus pais me chamam de técnico porque quando eu vou na casa deles tem um monte de coisa para arrumar eu gosto dessa área mas lá no passado quando eu falei para o meu pai que eu queria ter uma oficina de eletrodomésticos ele não gostou muito da ideia não, você não vai ser igual ao seu primo não consertando coisas no fundo de casa você vai estudar para outra coisa mas eu continuei abrindo coisas e montando coisas a tecnologia foi passando eu fui montando CD vendo como as coisas funcionavam montei o home dos meus pais a gente faz essas coisas por naturalidade a gente gosta muito só que aí você olha será que eu tenho um dom para isso? será que é uma coisa que eu faria? sim será que foram me dados recursos para que eu pudesse investir em tecnologia? de maneira alguma no vestibular a minha pior nota qual foi? matemática sempre tive dificuldade com cálculo na faculdade de direito eu ia comprar um salgado e um suco com as moedinhas e falava para o cara conta direito que eu faço direito viu? e sempre faltava uma moedinha ou outra 25 centavos 10 a gente completava ali então se você tem um interesse você tem um dom mas recursos não te foram dados talvez não é o momento de você exercer aquele chamado ainda se você tem interesse mas você não tem o dom para aquilo você pode somente gostar e aquilo ser um hobby para você e você não vai investir o seu chamado nisso tudo se você investir os seus recursos em algo que você tem interesse mas você não tem influência como o pastor disse hoje pela manhã você vai estar fazendo somente pelo egoísmo buscando somente o aplauso para si próprio se você não está usando os dons e talentos que Deus deu para você para servir o próximo então se vocês quiserem eu posso passar depois mas façam esse exercício pensem em alguma coisa que vocês gostam alguma coisa que vocês tem interesse em servir ao próximo que foram te dados recursos para que você pudesse exercer isso aí e que você entende pessoas também já te falaram que você tem naturalidade para fazer tudo isso de uma forma muito clara e quando a gente pensa nesse quadro meus queridos faltou ali o slide principal que está aqui no Deu Tempo de Passar lembrem que o Senhor Jesus Cristo exerceu o seu chamado de uma forma completa Jesus foi chamado por Deus para ser o nosso salvador ele viveu aqui nessa terra Jesus exerceu o seu chamado como um homem também de carne e osso ele nasceu com seu pai sendo carpinteiro a gente entende que ele ajudou o seu pai na carpintaria mas o seu chamado principal de seu salvador era o interesse que ele tinha sim ele ia para a casa do pai desde novo e estudava as escrituras Jesus já estudava como a gente viu quando Maria e José deixaram ele no tempo que ele estava explicando as escrituras para os mestres daquela época já era o interesse que Jesus tinha era um dom que ele tinha claramente Deus colocou somente para ele ser o nosso salvador esse era o dom colocado para o Senhor Jesus os recursos colocados para ele naquele momento ele nasceu na sociedade onde Deus colocou a lei e os profetas Jesus nasceu certamente no período correto que Deus escolheu para que ele pudesse estudar as leis de Deus naquela sociedade lá no meio do mundo no país pequenininho Deus escolheu aquele povo simplesmente por graça e colocou o Senhor Jesus para que ele pudesse desenvolver os seus recursos ali naquele meio e as influências Deus colocou Jesus simplesmente em Jerusalém a capital religiosa daquela época onde de lá ele ensinou outras pessoas apóstolos presbíteros e outros que foram espalhando a palavra de Deus e o evangelho até chegar a nós aqui em Brasília hoje e muitos de nós que estávamos no interior do Brasil estamos aqui hoje vejam só como o Senhor Jesus cumpriu perfeitamente o seu chamado em cada uma dessas áreas muito bom né meus queridos então que Deus nos dê a graça que nós possamos cumprir o chamado do nosso Deus investirmos naqueles talentos que foram claramente concedidos a cada um de nós não enterrarmos os talentos queridos se você acha que você tem habilidade de dom para alguma coisa vá atrás hoje pela manhã ao chegar na sua casa vá ler algum livro invista em bons materiais converse com pessoas que já exercem um chamado parecido com o seu vejam o caminho que ele traçou pessoas com as quais ele conversou livros que ele leu atividades que ele desenvolveu para que você possa desenvolver com excelência o chamado que o Senhor Jesus nos dá somente para a glória dele amém vamos orar depois a gente pode fazer perguntas respostas comentários Senhor nosso Deus nós queremos glorificar o teu nome te agradecer e louvar o Senhor ó Pai Santo pela tua palavra que é tão clara vive e é que ficasse para cada um de nós obrigado que o Senhor nos chama ó Pai Santo para glorificar o teu nome como pessoas que somos como criaturas e filhos do Senhor ó Pai Santo para honrar e glorificar a ti ajuda a cada um de nós aqui Senhor que temos ainda que desenvolver os nossos chamados que temos que multiplicar os talentos que o Senhor concedeu a cada um de nós para que nós possamos fazer isso com clareza que nós possamos aproveitar as oportunidades que nós possamos ó Pai sermos proativos em buscar o Senhor e pedir ó Pai Santo chances, oportunidades clareza e direção do Senhor para glorificarmos o teu nome onde formos chamados nos locais onde estamos ó Pai e utilizando os recursos que o Senhor nos dá oramos assim agradecidos em nome de Jesus amém aqueles que precisarem ir quem quiserem fazer comentários